Paulo César recebeu pela direita da área do Vasco e saiu driblando no meio do bolo. Deixou quatro backs pra trás e fez 1 a 0 para o América. Abel desceu para o ataque, topou na direita, Orlando cruzou, cabeçada de Roberto, cabeçada de Abel, a defesa parou pedindo impedimento, gol de Ramon. Cruzamento da direita, desvio de cabeça na pequena área, bola nos pés de Roberto, que estava livre, gol do Vasco, 2 a 1. Ramon chutou, Jurandir rebateu de joelho, Roberto chutou, Jurandir espalmou, Paulo Roberto chutou e essa não dava mais pro Jurandir. Final, Vasco 3 a 1.